Sob a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta terça-feira. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017, no plenário do Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, a hora regimental foi registrado o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. Sr. Presidente, deputado Adhemar Traiano, secretariado pelos senhores deputado Pedro Lupion, na função de primeiro secretário, e Jonas Guimarães, segundo secretário. Sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da sétima sessão ordinária, a terceira sessão legislativa da 18ª Legislatura, passando o senhor segundo secretário a leitura da ata da sessão ordinária, anterior, número 6, de 15, barra 2, 2017, a qual colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário, proceder à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente concedeu a palavra no horário do pequeno expediente aos deputados Requié, um filho do PMDB, Evandro Júnior, PSDB, Tadeu Veneri, PT, Luiz Cláudio Romanelli, PSB, Tião Medeiros, PTB e Anibeli Neto, PMDB. No horário do grande expediente, usou da palavra o deputado Péricles de Mello, PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido. No horário das lideranças, usaram da palavra os deputados Nereu Moura, PMDB, que foi aparteado pelos deputados Nelson Luerce e Nelson Justus, Esquiavinato, bloco PP, PMN e Solidariedade, Luiz Cláudio Romanelli, a liderança do governo, Tadeu Veneri na oposição, que foi aparteado pelo deputado Nereu Moura. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausentes os deputados Adelino Ribeiro, Chico Brasileiro, Hélio Ruch, Márcio Paulic e Péricles de Mello. Foram apoiados projetos regularmente protocolados e lidos no expediente. Foi aprovado o requerimento do presidente e deputado Demar Traiano, protocolado sobre o número 506, barra 2017, solicitando a realização de sessões extraordinárias para o dia 20 de fevereiro, logo após o término da sessão ordinária, com a diminuição do interstício. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia, com exceção do item 5, 2ª discussão do projeto de lei nº 900-2015, que recebeu o requerimento aprovado pelo plenário, protocolado sobre o número 505-2017, e foi retirado da pauta de votação por 10 sessões. Foram aprovados os requerimentos adiados de sessão anterior, de autoria dos deputados Tadeu Veneri, protocolado sobre o número 446-2017, Márcio Pacheco, protocolado sobre o número 455-2017, Ney Leprevô, protocolado sobre o número 455-2017, Evandro Araújo, protocolado sobre o número 464-2017, foi adiado na forma regimental o requerimento da deputada Cláudia Pereira, protocolado sobre o número 575-2017, foi prejudicado o requerimento do deputado Nereu Moura, protocolado sobre o número 513-2017, Os demais requerimentos protocolados do expediente da sessão submetidos ao plenário foram aprovados, e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma sessão extraordinária na sequência, e uma outra sessão ordinária para terça-feira, dia 21 de fevereiro, a hora regimental. Levanta-se a sessão. Assim se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 16 horas e 54 minutos, registrada a presença de 49 parlamentares. Encontra-se também nesta secretaria para aprovação a ata da sessão solene de entrega do prêmio Paz Paranaense 2016, realizada em 6 de 12 de 2016, é o que consta a ata, presidente Edmar Traiana. Em discussão, a presente ata. Encerrada a discussão, ata aprovada. Consulta o primeiro secretário se a expediente a ser lida. Não há nada a ser lida no expediente, senhor presidente. Não temos oradores escritos no pequeno expediente, nem no grande expediente, vamos orar das lideranças. Deem. PT, tá deu, Vener? Deputado Hussein. Vou perguntar... Senhor presidente, demais deputados, eu tenho dois registros importantes a fazer. Um de extrema positividade, quando hoje estive com o deputado Alexandre Cury, com o deputado Artagão, junto com o secretário de Estado, Pepe Richa, onde oficialmente, senhor líder, o governo de Estado, nosso governo de Estado, torna realidade, definitivamente, definitivamente, a ligação asfáltica entre São Mateus do Sul e Irati. desnecessário falar da importância dessa obra. Todos os trâmites burocráticos foram superados. Nesse pacote que o BID aprovou, consta também o trecho Coronel Domingos Soares a palmas. Há palmas. Muitas pessoas que, hoje, repercutiram a notícia, nem acreditavam, senhor presidente. E eu quero aqui dizer que nós, deputados, temos sim o nosso mérito. Repito que eu estava acompanhado do Cury e do Artagão, porque nós, senhor presidente, sob a sua batuta, empreendemos aqui uma luta difícil, que foi aprovar as reformas necessárias para o Estado ter a capacidade, hoje, de ser o único Estado do Brasil a poder fazer empréstimos junto ao BID. Inclusive, o Paraná foi elevado de taxa. O Paraná subiu e foi possível essa liberação. Um dia histórico, com a Maneli, todos os demais deputados, que eu quero, por ser de uma região, eu sou um dos prefeitos indicados em Irati, dividir com todos os colegas aqui essa grande conquista que foi a liberação, a autorização para a licitação. Ela vai acontecer no mês de junho. Os dois prefeitos estavam presentes. Foi uma reunião muito importante. O lado negativo que eu quero trazer hoje, senhor presidente, eu não sou de levar desaforo para casa. Infelizmente, é meu estilo. Fui informado por alguns prefeitos da minha região que o chefe da Casa Civil, o Valdir Rossoni, teria dito a alguns deles que não serão atendidos caso não me retirem da lista de seus indicados. Muito grave isso. Profundamente lamentável se realmente vier a se confirmar. Eu não tenho essa confirmação, vou apurar os fatos. E acho que o Valdir Rossoni talvez até tenha que entender o momento que ele está vivendo, momento difícil na vida dele. Já passei por esses momentos. Talvez ele tenha que se reciclar e repensar que essa não é uma atitude correta com quem está aqui há dois anos defendendo o governo. Com quem está aqui há dois anos dando a cara para bater junto com os demais colegas para esse enfrentamento. E, além de tudo, não é uma atitude digna que não condiz com o governo Beto Richa, que é um governo que atende a todos sem distinção. Não tem prefeito, não tem ninguém que seja discriminado aqui. Eu quero deixar meu repúdio total, vou averiguar, senhor presidente, e tenho certeza que vossa excelência, que é um homem com espírito democrático muito forte, saberá entender o papel de um parlamentar dessa casa. Isso é inaceitável sobre qualquer aspecto com qualquer parlamentar que isso venha a correr. São várias as notícias que eu recebi, inclusive gravadas, de prefeitos que foram conclamados a retirar meu nome. Só vão tirar os laranjas. Esse se esconhece. Uma parte, deputado. Você é de uma parte também, deputado? Pois não. Eu me... Para quem que vossa excelência está concedendo? Para mim? O senhor, vossa excelência... Eu quero me solidarizar, vossa excelência, deputado Hussein Bach, porque esse estilo é a arma dos fracos que usam esse expediente mesquinho para tentar... Esse expediente mesquinho covarde para tentar prejudicar os outros. Eu sempre fui adepto da tese de que a gente tem que se estabelecer pelo trabalho e pelos méritos, e não pela desgraça alheia. Eu, lá no terceiro, no quarto andar do palácio, eu recebo informações também de prefeitos de que o chefe da Casa Civil quer me arrebentar este deputado que vos fala. Eu sempre dou gargalhadas, ele já tentou na eleição de 2014, não conseguiu, ele pode tentar, porque o estilo dos fracos, dos mesquinhos, dos covardes, e quem planta tempestade, quem planta vento colhe tempestade, é o que o deputado Valdir Roson está colhendo, com a notícia ontem na Folha de São Paulo, com esse material todo negativo que está circulando o Paraná em relação à sua pessoa, justamente por isso que ele está fazendo com Vossa Excelência. Mas isso só engrandece o trabalho de Vossa Excelência, não se preocupe com isso, não dê a mínima satisfação, porque jamais vai atrapalhar o trabalho que Vossa Excelência faz aqui nesta Casa. Obrigado, deputado. Eu só queria fazer esse registro aqui, porque... Deputado, sim. Pois não? Só fazer uma parte, eu conheço ainda o caráter do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, foi presidente dessa Casa durante quatro anos, deputado, que fez muitos votos para deputado federal, e no mundo da política a gente tem muitas fofocas, muitas intrigas, e eu sugiro à Vossa Excelência que averigue bem essa situação, porque não acredito que o deputado Valdir Rossoni esteja fazendo isso. agradeço a sua intervenção, mas eu já averiguei. Realmente ele fez. Ele já fez, e inclusive eu fui falado por três prefeitos que já me reportaram a isso. Eu só não entendi a motivação. Eu não mereço isso. Seriamente eu mereço. Não nasci deputado e não vou morrer deputado. Mas não mereço um comportamento desse. Não mereço. E também não tenho medo. Com todo respeito, o que tiver que fazer, eu vou fazer aqui. O que tiver que investigar, eu vou investigar aqui. Não sei se tem alguma referência com o fato de eu ser presidente da Comissão de Educação. Também não me preocupo. O fato é que é grave. Eu quero perguntar para qualquer um dos deputados que está aqui sentado. Se assim eu fizesse com qualquer um que está aqui, qual seria a reação? Por favor. Por favor. Qual seria a reação? Ficaria quieto? Aí é o fim. Aí é o desmanche total da personalidade de uma pessoa. O que eu não vou fazer. Não faço isso, não vou fazer. e se for esse o caminho eu vou até o fim. Custa o que custar. Repito. Não vou, não aceito e não compactuo com práticas dessa natureza. O fez e vou até o fim nessa investigação. Vou trazer. É lamentável uma prática nojenta de dizer em alto bom som. Olha, se for esse deputado eu vou cortar tudo. Meu Deus do céu, é o fim do mundo. Isso nem republicano não é. Agradeço, Paulo Lito, a tua preocupação, mas eu já fiz essa checagem e vou me aprofundar um pouco mais e as minhas medidas eu vou tomar no âmbito que eu achar necessário. Então, senhor presidente, desculpa, eu não podia ficar sem manifestar. Continuo com o meu apreço com o governo, continuo como vice-líder do governo até a hora que quiserem. Se não quiserem, não tem problema, mas esse é meu estilo. Sou fiel, fui fiel com o governo em todos os momentos, mas não posso admitir uma atitude dessa magnitude. Permite uma parte? Pois não. Meu querido vice-líder, deputado Roussein Bacri, eu lhe conheço o seu temperamento, embora vossa silência seja um árabe com o espírito italiano, mas entendo o seu desabafo, entendo que tem uma divergência política regional com o deputado Valdir Rossoni, mas há de separar a figura do chefe da Casa Civil, do governo do Estado em relação às questões que são muito próprias da sua relação com o deputado Valdir Rossoni. Então, eu quero dizer que vossa silência goza de respeito e prestígio junto ao governo do Estado, integra a nossa base de apoio aqui na Assembleia, representa com dignidade os municípios, onde tem de fato uma atuação, leva os benefícios, articula as políticas públicas, cumprem um papel importante para a região Sul e Centro-Sul do Estado do Paraná. Vossa silência é merecedor de todo o nosso respeito. Também acho que essas são tricas e futricas que envolvem naturalmente esses temas todos, acho que é melhor averiguar bem, vossa silência disse que averiguou, mas penso assim, deputado Roussein Bach, vamos tratar, vossa silência integra a base de apoio ao governo, é vice-líder, tem relacionamento político com o governador, com o governo como um todo, o chefe da Casa Civil cumpre uma missão que é institucional, agora a gente tem que reconhecer que quando há divergências políticas, às vezes insuperáveis entre pessoas, a gente tem que aprender a conviver com isso, e tocar em frente a vida. Obrigado, meu líder, eu, um dos últimos discursos que eu dei aqui, eu falei que o Valdir Rousseau, ele está fazendo um papel importante, eu não dissociei, ele está agilizando a Casa Civil, eu nunca disse o contrário, agilizando, dando uma nova dinâmica, parabenizei ele, agora, eu não posso concordar com uma atitude pessoal, só isso, separo o governo, continuo aqui à disposição, mas não posso aceitar uma atitude pessoal, se mudar, eu topo, estou junto, senão, a conduta é outra, senhor presidente. PSB, ESC, EMDB, ESDB, deputado Evandro Júnior. Senhor presidente, meus colegas deputados, eu, hoje, subo aqui a essa tribuna para pedir o apoio dos nobres pares, para que aprovem os meus requerimentos endereçados à secretária de educação nas séries, cobrando uma previsão acerca de investimentos importantes em diversas escolas que há tempo já eu venho cobrando nessa casa. Eu estive junto com o nosso líder do governo recentemente inaugurando uma escola lá em Cambará e, após essa inauguração, nós estivemos visitando a escola Lucy Requião de Melo Silva, onde existe lá uma demanda importantíssima que é a construção do muro do colégio. Inclusive, a escola foi agraciada pelo programa Escola Mil e ela está sendo reformada. Porém, a verba destinada àquele colégio não foi o suficiente para construir também o muro no entorno da escola, porque, afinal, vândalos já depredaram a escola. A escola já foi assaltada, já foi roubada. Inclusive, existe um problema grave lá de usuários de droga que nos finais de semana realmente entram para dentro da escola prejudicando o atendimento lá aos nossos alunos. Então, eu queria aqui que o governo se manifestasse e nos desse uma previsão porque, afinal, a comunidade lá de Cambará quer se organizar para construir o muro lá da escola. Eu, inclusive, me coloquei à disposição para ajudar no que for necessário, mas eu gostaria que o nosso líder do governo nos desse uma previsão de quando, efetivamente, esse muro será construído porque, afinal, nós temos problemas graves em diversas escolas do nosso Estado do Paraná. É uma vergonha se ter escolas sem uma estrutura física adequada porque, afinal, uma boa educação começa com uma estrutura física adequada. Isso tem faltado muito em diversas escolas quais eu tenho visitado pelo nosso Estado. Eu, inclusive, quando assumi aqui o meu mandato nessa Casa, a primeira coisa que eu fiz lá em Maringá foi visitar cada um dos colégios estaduais. Na época, conseguimos, sim, investimentos e reformamos algumas escolas, mas muitas ainda precisam desse importante atenção por parte do governo. E a gente tem notado que, inclusive, desvios ocorreram, acusações têm ocorrido, inclusive, nessa última semana. nós vimos à tona na Folha de São Paulo um caso acerca de um representante do governo, inclusive do nosso partido, presidente Traiano. Acho que o ideal seria que, nessa Casa, a gente tivesse esclarecimentos sobre esse importante assunto, porque, afinal, nós sabemos muito bem que excessos podem ter ocorrido, mas isso não pode continuar acontecendo. Então, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que nos ajudem na aprovação desse requerimento para, quem sabe, a gente possa, o mais breve possível, saber quando a escola José Pavão, lá de Jacarezinho, também vai ser reformada, quando a escola lá de Cambará vai ser reformada e tantas outras que nós sabemos que estão esperando esses investimentos para melhorar suas estruturas físicas. Hoje, inclusive, também tem um projeto de lei de autoria do deputado Fernandes Canavac e também o deputado Jonas Guimarães sobre a 323. Importante demanda lá da nossa região, né, deputado? Inclusive, o senhor, juntamente com o deputado Fernandes Canavac, estão por dentro do assunto e não é à toa que estão aqui indicando a alteração nessa importante lei de licitação e contratação de parcerias públicas e privadas, diminuindo aí de três para um ano o limite, caso não se aconteça a parceria. Então, conto com vocês. Obrigado. Bloco PPS-PTB-PV Bloco PP-PMN-Solidariedade Deputado Esquiavinado. Senhor presidente, senhores, senhoras, deputados, nós estamos hoje aqui nessa tribuna para poder falar de um assunto importante que eu defendo e que temos que ter a responsabilidade de poder cuidá-lo em todos os momentos para que a gente não seja pego no contrapé. Sou contra renovação de contrato de pedágio no Paraná. Como engenheiro que sou, eu não posso trair o meu conhecimento técnico, para se fazer qualquer tipo de cálculo, para se chegar a uma conclusão de que tenha condição de se fazer uma renovação, ampliação de prazo nos contratos atuais de pedágio e não existe uma fórmula matemática que faça essa correção e que faça essas contas. Tenho ouvido falar de pessoas que dizem se diminui pela metade está bom, se fazer isso ou fazer aquilo está bom. Não tem o que fazer no contrato para ficar bom para nós usuários. Não existe fórmula mágica. Se você diminui pela metade nós vamos continuar pagando muito caro por serviços que ainda não foram feitos e que tem que se discutir se já não o pagamos por esses serviços que ainda não foram feitos de acordo com o contrato original que ocorreu há 19, 20 anos atrás. E me preocupa nesse momento porque eu vejo eu vejo deputado Márcio Pacheco eu vejo que a gente nós somos usuários da 277 na segunda-feira você vem toda semana vem e volta pela 277 essa semana nós percorremos a 277 de Cascavel até Curitiba naquele trecho de Guaraniassu tem lá 30, 40 km com faixa contínua faixa dupla no eixo da pista e nós há 18 anos 19 anos deputado não temos a terceira faixa num trecho numa situação tão simples de poder fazer e nós ainda não temos a terceira faixa e a minha preocupação é simples nós podemos ser pego no contrapé onde o governo federal que é dele as rodovias do estado ele passou uma concessão ao município ao estado que o governo federal possa através de uma legislação fazer com que traga para si a responsabilidade e faça a prorrogação dos contratos de pedágio concede uma parte deputado veja bem daqui a pouquinho já consigo veja bem nesse momento na câmara federal inclusive um trabalho feito pelos deputados estaduais aqui nós temos que já está sendo feito mas temos que fazer um trabalho mais consistente ainda nós temos lá em andamento uma medida provisória onde o deputado federal Sérgio Souza do PMDB do Paraná é o relator dessa medida e essa medida provisória ela autoriza a prorrogação das novas licitações de contratos de parceria no setor rodoviário ferroviário e aeroportuário a comissão é presidida pelo senador Atair de Oliveira do PSDB de Tocantins e o vice-presidente é o deputado Domingo Sávio do PSDB de Minas Gerais então essa medida provisória pode sair uma determinação do governo federal para que os contratos de pedágio no Paraná no Brasil eles possam serem prorrogados para isso essa medida provisória diz que tem que ter sido executado o compromisso contratual mas ele deixa uma brecha também para que mesmo não sendo sido não tendo sido executado esse compromisso contratual os contratos de pedágio poderão serem prorrogados aí nós ficamos numa situação muito difícil estamos trabalhando hoje para que o estado não faça essa prorrogação daqui a pouco em virtude do problema nacional nós vamos continuar pagando essa conta e vai cair no colo da Câmara Federal que já está isso lá na medida provisória para que o governo federal possa retomar essas rodovias paranaenses e possa fazer com que haja prorrogação desses contratos de pedágio aqui no Paraná então é um momento muito crítico nós temos que ficar muito atentos ao que está acontecendo hoje por parte do governo federal a bancada do Paraná que tem conhecimento pleno das dificuldades vividas pelo cidadão paranaense nós temos que tomar muito cuidado temos que estar acompanhando para e passa uma decisão dessa depois não adianta a gente querer discutir nos tribunais a vontade nossa aqui no parlamento a vontade do Paraná que nós não vamos conseguir ter êxito nós temos que ter segurança jurídica nós temos que ter essa medida provisória postergada temos que ter essa medida provisória bem clara para que a gente não corra o risco de termos que rediscutir com as concessionárias que hoje estão administrando as rodovias federais a maioria rodovias federais no estado do Paraná para que a gente venha a fazer conta milagrosa para poder resolver essa equação matemática deputado Márcio pode ser deputado Nelson pode utilizar a palavra deputado Escanavaca eu quero ressaltar Escavinato quero ressaltar o seu posicionamento dizer da importância de nós nos unirmos aqui nessa casa para trabalharmos contra essa prorrogação de contrato e pedágio veja vossa excelência faltam menos de cinco anos para a conclusão dos atuais contratos vão vencer em novembro de 2021 são mil e novecentos quilômetros em torno de mil e novecentos quilômetros de rodovia federal e quinhentos quilômetros de rodovias estaduais aproximadamente então essa MP que prorroga as concessões federais ela teria que passar pelo governo do estado o governo do estado teria que solicitar ao governo federal uma prorrogação de concessão e o governo estadual fazer essa prorrogação e eu não acredito que o governador Beto Richa faltando se for candidato ao senado faltando um ano e um mês de mandato iria fazer uma loucura dessas veja vossa excelência de Apucarana a Ponta Grossa a Rodonorte tem duzentos quilômetros de duplicação para fazer vai dar tempo de fazer nos próximos quatro anos e meio que falta de concessão então acho que cabe a nós deputados aos deputados federais a Assembleia ao governo do estado a GEPAR ao DR cobrar das concessionárias que concluam as obras que ainda restam e em 2021 devolvam as rodovias para o governo do estado devolvam para a União e que se faça uma nova concessão com novas obras e com um preço de manutenção um pedágio compatível com a economia do estado esses contratos que aí estão não tem como prorrogar é um litígio muito grande é uma briga muito grande que vem de muitos anos temos que torcer para que eles sejam concluídos então parabéns a vossa excelência pelo posicionamento e esperamos que possamos juntamente esta casa o congresso nacional trabalhar para que essa prorrogação aqui no Paraná do anel da integração não aconteça muito bem deputado deputado Márcio deputado descavinato quero apenas cumprimentá-lo pelo pronunciamento quero me somar na íntegra do vosso entendimento seu discurso é irretocável a prorrogação desses atuais contratos de pedágio no Paraná deve ser inaceitável nós precisamos atuar mais fortemente vossa excelência fez referência ao deputado que será o relator da PEC no governo federal e nós temos que depositar nele essa responsabilidade por saber que o estado do Paraná não merece e não pode ter essa prorrogação no dia 20 de março agora nós teremos uma audiência pública que acontecerá aqui em Curitiba para discutir esse tema muito importante a participação o envolvimento da sociedade para debater esse tema como vossa excelência bem disse alguns trechos simples como é de Guaraniassu a Cascavel ali que precisaria de ter uma terceira faixa quilômetros que a gente trafega ali com faixa dupla inclusive ali que não consegue nem ultrapassar então são coisas simples que deveriam ter sido feitas não foram feitas e que certamente não podem agora legitimar uma prorrogação desse contrato então conte com a nossa solidariedade conte com a nossa luta povo do Paraná embora as rodovias na sua maioria sejam do governo federal quem paga a conta é a nossa população é o nosso povo que nós representamos parabéns pelo pronunciamento e conte com a nossa luta sempre obrigado Pacheco vejam senhores a medida provisória prevê que contratos de concessão de rodovias em andamento poderão ser renovadas antecipadamente com a previsão de novos investimentos o texto estabelece que a prorrogação um minuto para concluir obrigado presidente o texto estabelece que a prorrogação pode ser provocada por qualquer uma das partes governo ou concessionária até 24 meses antes do término do contrato atual além disso a medida provisória faz algumas exigências para que o concessionário tenha direito a prorrogação para as rodovias a necessidade de que 80% das obras previstas em contrato estejam concluídas entretanto o texto desconsidera eventuais atrasos em que o contrato não tenha dado causa o que abre margem para que concessões com índice menor de obras realizadas também possam serem prorrogadas então a preocupação muito grande de nós paranaenses temos que nos manter atento para que não tenha possibilidade nenhuma de prorrogação de contrato de pedágio no Paraná Bloco PRB PSL PPL PDT Liderança da oposição deputado Adel Vendel Senhor presidente e senhores deputados nós estamos apresentando hoje senhor presidente um pedido de informações com base na lei de acesso a informação obviamente que não há esta casa mas eu faço questão aqui deputado Maurício de trazer a conhecimento porque nos trouxe uma certa surpresa uma informação que o Ministério da Saúde estaria prestes a fazer uma mudança de endereço é sabido que o Ministério da Saúde está há mais de 40 anos aqui na época do Pereira 208 onde funcionam diversos órgãos do Ministério da Saúde nesse local funciona inclusive Fundação Nacional de Saúde o núcleo do Ministério de Saúde Agência Nacional de Saúde suplementar Agência de Vigilância Sanitária e a Advocacia Geral da União que é o local onde funciona assessorando também o Ministério da Saúde mas nos chamou atenção porque esse prédio durante 40 anos serviu ao Ministério da Saúde e agora a informação que temos e é por isso que fazemos esse pedido através da Lei de Acesso é que estaria sendo procurado em Curitiba um novo prédio para que o Ministério da Saúde pudesse ser instalado e que neste novo prédio deveria primeiro ser um prédio onde tivessem lajes corporativas amplas um espaço para ser instalado um auditório e um espaço que pudesse ser instalado também um gabinete para quando o Ministro da Saúde deputado Ricardo Barros estivesse em Curitiba pudesse se despachar deste espaço e a pergunta que nós fazemos é óbvia é o porquê disso é uma vez que nós sabemos que todos falam todos os dias que há uma crise da saúde há uma crise inclusive com relação a pagamentos a hospitais a uma série de coisas e aí nos informam e é por isso de informações que nós fazemos agora que esta é uma decisão tomada a partir do senhor Alexandre Teixeira que hoje ocupa uma função de coordenador de gestão que foi uma das um dos núcleos criados para o senhor Ricardo Barros quando assumiu e que o senhor Ricardo Teixeira melhor o senhor Alexandre Teixeira estaria justamente procurando este imóvel e um imóvel que servisse nestas condições ao Ministério da Saúde mas que teria também que ter um outro imóvel para colocar para colocar a parte física do que é hoje o arquivo porque não comportaria nestas instalações novas não comportaria parte dos arquivos aí nós teríamos a seguinte situação há uma comissão que foi criada com esse fim alguns imóveis já teriam sido inclusive seriam sido sondados um na Casa de Carvalho um outro imóvel que fica na 7 de setembro um imóvel na Nunes Machados e nós gostaríamos de saber e é por isso pedindo informações se de fato isso é verdade se o imóvel não serve mais por que que não serve mais professor Teixeira porque serviu durante 30, 40 anos se ele é alugado qual o valor que se paga por esse aluguel se existe interesse em transferir esses órgãos do Ministério da Saúde para outros locais em Curitiba e quais são os motivos caso existe interesse se existe interesse em alugar ou comprar se há um processo de licitação porque nós não estamos falando deputado Maurício de um aluguel de 5 mil reais estamos falando de um aluguel que seguramente pela informação dada supera a casa dos 100 mil reais por mês então é preciso que haja uma licitação obviamente e que essa licitação seja aberta a todos se estes imóveis que se pretendem contratar tem alguma relação com as pessoas do Ministério da Saúde ou não eu acho que é importante que nós saibamos e obviamente se isso de fato for verdade espero que não haja nenhuma relação o que configuraria inclusive uma situação totalmente fora do contexto e que nós sabendo que algumas informações do departamento são sigilosas como que seriam guardadas essas informações e qual seria o procedimento daqui para frente bom esse pedido de informações será apresentado hoje ao Ministério da Saúde e eu espero que através da lei de acesso a informações nós possamos ter resposta o que me traz a tribuna é o que me chama atenção é que num momento tão difícil onde todos indistintamente falam em economia que haja a possibilidade do Ministério da Saúde que nós sabemos não ser propriamente um ministério onde esteja sobrando recursos ao contrário esteja aventando a possibilidade de alugar por um preço altíssimo imóvel em Curitiba para transferir a sua instalação que está ali na Ébano Pereira para um desses imóveis inclusive talvez alguns desses foram citados aqui o que leva ao Ministério da Saúde a procurar um imóvel que tenha um auditório que tenha um espaço para que o ministro possa despachar quando está em Curitiba é conforto? óbvio que é conforto agora neste momento é oportuno que nós façamos isso? esta é a pergunta que nós não temos resposta esperamos deputado Scaravac que possamos obtê-la o senhor Alexandre Teixeira tem sido a pessoa que mais viaja pelo interior do estado e tem feito os contatos todos com prefeitos com vereadores o senhor é da região noroeste deputado Scaravac certamente sabe de todos os contatos que são feitos agora nós entendemos que não é papel do Ministério da Saúde fazer o tempo todo esse tipo de contato trazer prefeitos ou vereadores ou qualquer pessoas para um espaço dentro do prédio do Ministério da Saúde com algumas solenidades possíveis de serem feitas ali porque há outros espaços para que isso possa ser realizado então eu trago essa preocupação estarei fazendo ainda agora você está fazendo agora na parte da tarde protocolando esse pedido espero que dentro de pouco tempo nos seja respondido mas mais do que isso que nenhum destes prédios que nós citamos aqui inclusive está Carlos de Carvalho 432 que é um dos prédios possíveis até pela sua estrutura ou Benjamin Lins 744 ou na 7 de setembro que nenhum desses prédios realmente sejam prédios possíveis de serem alugados para o Ministério da Saúde porque se forem já há todo um processo que todas as pedras de Curitiba já sabem quem seria o vencedor desse processo que não passa nem por uma licitação e aí é claro que haverá questionamento judicial então para que a gente não tenha problemas nós enquanto cidadãos e o Ministério da Saúde enquanto um órgão da República que estas coisas sejam feitas da forma mais transparente que é a necessidade da República que é a necessidade que nós todos temos não como deputado mas como cidadão e eu trago justamente essa informação aqui porque eu não gostaria de fazê-la fazer esse pedido fazê-lo perdão e depois na sequência trazer o resultado aqui para essa tribuna ele tem interesse dos deputados das deputadas mas tem principalmente interesse da população do Paraná tem principalmente interesse daqueles que às vezes chegam no hospital e não conseguem ser atendidos chegam no hospital ou na farmácia popular que tem ali embaixo desse prédio não é a primeira 208 e não tem medicamento chego no ambulatório e não tem médico e aí o Ministério da Saúde resolve emplacar um prédio para poder ter lajes corporativas espaço para que o ministro possa despachar e um auditório para receber as pessoas que vêm do interior para cá francamente o tempo não é de mostrar luxo o tempo é o contrário deputado Nelson Justo é de reduzir despesas e é justamente nesse sentido que está aí o nosso pedido de informações se tiver sobrando dinheiro parabéns ao ministro Ricardo Barros se não estiver então que não alugue ainda que alguns amigos estejam pedindo alguns conhecidos estejam pedindo estejam solicitando segundo essas pessoas nos falaram não é hora de se fazer cortesia com chapéu alheio muito menos com chapéu da saúde que está extremamente precário para atender o seu objetivo principal que é a saúde da população obrigado senhor presidente senhor deputado peço a nossa assessoria que zera o painel vamos registrar as presenças senhores deputados antes de irmos a ordem do dia eu queria dar fazer um comunicado aqui de já antecipadamente semana que vem nós a assembleia reabre as duas da tarde não teremos sessão amanhã nós teremos sessão de prestação de contas com o secretário da fazenda as duas e trinta e hoje pela manhã fomos procurados pelo presidente do TRE e o corredor e que nos pediu o apoio para que os senhores deputados e a própria assembleia ajude a levar informações no interior do Paraná em municípios que serão passarão pelo processo de biometria nós temos aqui já uma série de municípios que o TRE estará presente em fevereiro março e todo e todo já toda a programação até 2018 imagino que seja de interesse de todos os senhores deputados eu vou pedir assessoria que entregue para cada parlamentar aqui já tem todo o calendário do processo de biometria e também a informação de quem não fizer a biometria o título será cancelado então é um apelo que o TRE está fazendo pedindo ajuda da Assembleia Legislativa peço que distribua aos senhores deputados ordem do dia há um requerimento sob a mesa de nossa autoria que solicita sessões extraordinárias para o dia de hoje deputados que aprovam permaneçam com o instante os contratos que se manifestem senhor presidente pela ordem do deputado qual a pauta das sessões extraordinárias é o projeto que está na ordem do dia projeto 3 2017 de autoria deputados Canavac e Jones Guimarães sobre a suspensão do contrato da duplicação exatamente 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 isso está aprovado projetos que necessitam de apoiamento de autoria deputada Demar Traiano dispõe sobre a estadualização da rodovia municipal que liga os municípios de bom sucesso do sul a renascença de autoria dos deputados Alexandre Cunha e Luiz Cláudio Romanelli inclui o parágrafo único do artigo 3 da lei nº 16.348 de 22 de dezembro de 2009 que concede remissão de débitos das companhias de desenvolvimentos municipais de autoria do deputado Evandro Araújo título de utilidade pública associação dos produtores agropecuários Califórnia APAC deputados que apoiam permanecem com o estão apoiado item 1 da ordem do dia votação simbólica redação final do projeto de lei nº 842 autoria deputado Tercílio Torini deputados que aprovam permanecem com o estão os contrários que manifestem aprovado item 2 segunda discussão do projeto de lei nº 23 autoria do deputado pastor Edson Praksic anexo dos projetos 119 do deputado Paranhos e projeto 347 deputado Nereu Moura institui o alerta Amber no âmbito do estado do Paraná com pareceres favoráveis de todas as comissões substitutivo geral da comissão de defesa dos direitos da criança do adolescente e do idoso subemenda substitutiva geral de plenário com parecer favorável da CCJ vamos submeter nesse turno votação a subemenda substitutiva geral em discussão em votação votando fizemos o voto sim a subemenda a subemenda Deputado Guto, por favor, se eu voto. Alexandre Guimarães. Cláudio Palozzi. Votação encerrada. Quarenta votos sim. Está aprovada a subemenda do substitutivo geral. Item número três. Segunda edição do projeto de lei 352. O projeto recebeu três emendas e retorna a CCJ. Da mesma forma, item número quatro. Projeto de lei 70 também recebeu emenda e retorna a CCJ. Item número cinco. Segundo a discussão do projeto de lei 335, a autoria do deputado Nelson Luerce, declara de utilidade pública a associação de moradores de Jardim Geriva. Parecer favorável da CCJ e substitutivo geral da CCJ. Em discussão. Vamos submeter o voto substitutivo geral. Em discussão. Em votação. Estão votando. Em votação. Obrigado. Encerrada a votação. 42 votos, sim. Está aprovado o projeto, o item, o substitutivo geral, o item número 6. Primeira discussão do projeto de lei 544, autoria e deputado Ademir Bier. Concede o título de utilidade pública, associação, zelar e confiar. Concede fora do município do Almirante de Tamandaré, parecer favorável da CCJ, com o substitutivo geral da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Ráscao Rodrigues. Só para constar em ata, senhor presidente, o meu voto não ao item 4. Acabei votando enganado. Ok, será constado em ata. Estou encerrando a votação, senhores deputados. Votação encerrada. 34 votos sim. Está aprovado o projeto, o item número 7. Primeira discussão do projeto de lei, número 3, autoria dos deputados Fernandos Canavaca e Jonas Guimarães. da nova redação ao parágrafo 1º do artigo 24 da lei número 17.046, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre normas para a licitação e contratação de parcerias público-privadas do Paraná, pareceres favoráveis da CCJ, Comissão de Finanças e Tributação, em regime de urgência. É discussão. Senhor presidente. Para encaminhar o deputado Tadeu. Nós conversamos com os deputados da oposição, e falei com o deputado Escarnavaca, que é autor do projeto, para nós não está claro, senhor presidente, quais as consequências, até o deputado Escarnavaca não fez nenhuma exploração sobre o projeto, quais as consequências deste projeto, caso venha a ser aprovado. Porque hoje nós sabemos que há uma empresa que tem, inclusive, uma série de questionamentos judiciais, o que não a impede de continuar fazendo a obra, embora ela não esteja fazendo, que é o Debreche. E que tem, segundo a nossa assessoria informou, 70% do consórcio. Pelo projeto, seria feito um rearranjo institucional, entre outras empresas que estariam num novo processo. Nós entendemos que, deputado Escarnavaca, a vossa excelência que apresentou o projeto, e que fez uma série de considerações, mas eu não estava na CJ, nós entendemos que, se for necessário, é preciso que o Estado cancele a licitação que foi feita, por falta, inclusive, de cumprimento de objeto, e que faça uma nova licitação. Até porque, quando foi feita a PPP, nós levantamos uma série de questionamentos sobre os valores que o Estado irá pagar, cerca de 90 a 100 milhões de reais todos os anos, com uma taxa de pedágio, que, no nosso entendimento, estava também seguindo a mesma linha daqueles procedimentos anteriores. Então, o nosso voto, senhor presidente, será não. Senhor presidente, A apresentação desse projeto, de minha autoria, do deputado Jonas Guimarães, não tem nada de diferente do que vai acontecer em setembro. Porque, em setembro, pela lei da parceria público-privada, já pode-se mudar o controle acionário de quem venceu a licitação. O que nós estamos fazendo é dando a oportunidade que novas empresas possam estar assumindo o controle acionário desta empresa, essa SPE, que foi criada para fazer essa licitação da PR-323. Se esse projeto não for aprovado, senhor presidente, em setembro está valendo a lei da mudança. O que nós estamos fazendo com esse projeto de lei é antecipando, provavelmente, seis meses que pode ser mudado o controle acionário dessa empresa que venceu essa parceria público-privada. Nós estamos antecipando para que novas empresas possam estar participando, comprando o controle acionário e que mortes do noroeste do Paraná possam ser diminuídas com o início da duplicação da PR-323. Foi por isso que nós apresentamos esse projeto. Não tem nada por baixo que nós estamos beneficiando A ou B. O que nós estamos fazendo é antecipando, porque em setembro, pelo contrato já assinado com o governo do Estado, quem ganhou a licitação já pode vender o seu controle acionário. O que nós estamos fazendo é antecipando mortes, que não tenhamos mais mortes no Paraná, no noroeste do Paraná, com antecipação de qualquer empresa pode estar adquirindo o controle acionário da empresa vencedora e nós possamos, então, ter o início das obras da duplicação da PR-323, senhor presidente. Não tem nada por baixo em dizer que está sendo beneficiado A ou B. Está sendo beneficiado, sim, a região noroeste do Paraná, que terá a oportunidade de ter antecipado o controle acionário desta empresa que ganhou a licitação da parceria público-privada. Por isso, eu peço o voto sim, senhor presidente. Vamos à votação. Votando os senhores deputados. Nosso voto é não, senhor presidente. Nós pedimos o voto sim. Não vai levar nada. Estão saindo fora. Em setembro, sai. Não tem sentido. Alguns parlamentares ainda não votaram. Por favor. Fala, deputado Hussein. Seu voto já está registrado. Vamos lá. Encerrado a votação. Trinta e dois votos sim, nove não. Está aprovado o projeto. Requerimentos. Com sua discussão adiada, deputada Cláudia Pereira, requer envio de pedido de informações para a Secretaria Estadual de Saúde. Por favor, líder do governo. Requerimentos. Ainda bem que a excelência... Precisa de uma ajuda, senhor presidente. Sempre lembra do período que era líder do governo. Requerimento do deputado Cláudia Pereira. Enviu de pedido de informações para a Secretaria Estadual de Saúde. Senhor presidente, eu tenho a resposta aqui, a deputada Cláudia Pereira, se ela está muito bem detalhada, a resposta que foi dada pelo nosso diretor-geral Cisifedo, Pais Alves. Requerimento do deputado Evandro Júnior, requer pedido de informações da senhora... Para discutir. Para discutir, adia-se na forma regimental. Deputado Evandro Júnior. Para discutir. Adia-se na forma regimental. Deputado Evandro Júnior. Para discutir. Adia-se na forma regimental. Requerimento do deputado Requião Filho, requer o arquivamento do projeto de lei número 8. Para discutir. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que manifestam. Aprovado. Requerimento do deputado Nelson Justus, requer a anexação do projeto de lei número 19, ao 483, por tratar de matérias correlatas. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais a ser tratado. Marco outra sessão para o dia de amanhã, com a seguinte ordem do dia. Audiência pública com o secretário de Estado da Fazenda, para apresentação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2016. Levanta-se a sessão. Vamos zerar o painel. Senhores deputados, registro de presença. Vamos à sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos da sessão extraordinária. Convido o senhor segundo secretário a proceder à leitura do ato da sessão anterior. Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017, no plenário do Centro Legislativo, o presidente Aníbal Cury, às 17 horas e um minuto, foi registrado o quórum necessário de parlamentares, de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente, deputado Ademar Traiano, secretariado pelo senhor deputado Plauto Miró, ao primeiro secretário Cristina Silvestre, segundo secretário, sobre a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da terceira sessão extraordinária, da terceira sessão legislativa, da 18ª legislatura, conforme requerimento aprovado em sessão ordinária do senhor presidente. Deputado Ademar Traiano. Protocolado sobre o número 506 de 2017. Passando à senhora segunda-secretária a leitura da ata da sessão extraordinária anterior, número 2, de 20 do 2, barra 2017, o qual colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, passou-se a ordem do dia, foi aprovado o item da pauta, a redação final do projeto de lei número 44 de 2017. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão extraordinária. Levanta-se a sessão. Assim, se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão, em que for lida e aprovada. Sessão extraordinária encerrada às 17 horas e 3 minutos, registrada a presença de 42 parlamentares. É o que consta a ata, senhor presidente Ademar Traiano. Em discussão, a presente ata. Encerrada a discussão, ata aprovada. Ordem do dia. Item 1. Segunda discussão do projeto de lei em número 3, autoria dos deputados Fernandos Canavaca e Jonas Guimarães, da nova redação ao parágrafo 1º do artigo 24 da lei número 17.046, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre normas para a licitação e contratação de parcerias público-privadas. Pareceres favoráveis da CCJ, comissão de finanças e tributação em regime de urgência. Em discussão, para encaminhar o deputado Rasca Rodrigues. Senhor presidente, eu votei sim na constitucionalidade do projeto e vou votar sim na discussão do mérito, mas eu tenho muitas dúvidas em relação a esse projeto de lei. Primeiro, tratou-se de um processo licitatório, aonde um consórcio se tornou vencedor. Portanto, talvez, com a lei, nós podemos pensar, deputado Jonas, que estamos ajudando e acelerando o processo, mas que, de repente, pode ser questionado. Porque se tem uma empresa vencedora, se tem um grupo vencedor, a partir do momento que você altera a composição desse consórcio, se essa alteração for para um grupo majoritário, que já fazem parte desse processo, eu acho que podemos ter o risco de isso ser judicializado, em vez de ajudar, nós estaremos atrapalhando essa situação. Desde que a alteração não ultrapasse os 50%. Então, aqui, nós estamos aprovando um projeto de lei que autoriza a autoridade pública, ou seja, o governo, a fazer essa alteração. Mas se essas empresas que vão entrar nessa nova composição for majoritária, maior que 50%, eu tenho muitas dúvidas se nós teremos sucesso com esta lei ou estaremos judicializando o processo, em vez de ajudar a nossa querida Cianorte, Cruzeiro do Oeste, Ubarama, Guaíra, nós poderemos adiar ainda mais esse processo e jogar isso para frente com o processo de judicialização. Então, é um alerta que eu faço, vou votar favorável, porque o mérito é mais importante, mas eu acho que questionamentos poderão acontecer, já que a empresa que ganhou a licitação não será mais a empresa que vai fazer a composição com a PPP. Então, eu acho isso muito, assim, difícil de entender e difícil até de imaginar, porque isso pode ferir a lei de 8666 em relação às licitações feitas nesse Estado. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar o deputado Romanelli, líder do governo. Sr. Presidente, tenho saudades da época que a V. Exª era líder do governo aqui nessa Casa. Mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos tratando de um tema em que a lei que nós estamos alterando por iniciativa dos deputados Jonas Guimarães e Fernandes Canavaca é uma lei que tem a autoria do Poder Executivo. É de se dizer que nenhuma outra lei que trata sobre parceria público-privada no Brasil estabelece uma carência de três anos para que haja substituição de acionistas do controle dentro da concessão. O deputado Rasca Rodrigues faz um encaminhamento, mas, deputado Rasca, a legislação no país inteiro não estabelece esse prazo de três anos. Todas elas, não existe esse dispositivo. Eu, pessoalmente, já expressei aqui nessa Casa, eu tenho muitas dúvidas sobre parcerias público-privada, porque eu entendo que ela tem um ônus excessivo para o Poder Público, mas, por outro lado, nós temos que reconhecer a tentativa é de tentar fazer com que uma estrada, que é um problema gravíssimo na nossa infraestrutura logística, que a PR-323 possa ter uma solução, inclusive retirando, porque aqui, nessa tribuna, deputado Tadeu Veneiro, se me permite dizer, eu naquela tribuna disse dos efeitos da Operação Lava Jato, os efeitos contra a engenharia nacional, porque o que está acontecendo no Brasil hoje? as empresas, como a Aldebrecht, não conseguem mais operar. Estão vindo para cá quem? As empresas chinesas, as empresas americanas, a engenharia nacional vai para o ralo da história por conta de se, diferente de outros países, em que se preservou as suas empresas e puniu o pecador, aqui, infelizmente, a forma com que isso tem sido conduzido pela Operação Lava Jato leva ao desmonte da engenharia nacional. Esse é um exemplo, inclusive, do prejuízo que nós estamos tendo aqui, porque esta obra está sendo executada já. Ela foi votada, me lembro até, deputado Tadeu Veneiro, há três anos, me lembro o deputado Daniel Werner, era deputado aqui nessa casa ainda, encaminhando a votação do que tratava a aprovação daquela lei das PPPs, que foi a origem para poder se ter essa obra. Então, eu quero dizer que essa aqui é uma tentativa. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu não vou me omitir. Entendo que a aprovação do dispositivo não fere interesse público e, ao mesmo tempo, não contraria a lei de licitações do nosso país. Eu encaminho pelo voto sim. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Tadeu Veneiro. Senhor presidente, eu, já na constitucionalidade, nós fizemos algumas ponderações. No mérito, nós vamos novamente encaminhar contrário. Porque, embora, como nós temos aqui, que haja o argumento do deputado, um dos autores da proposta, que isso antecipará em seis meses o processo, não há absolutamente garantia que isso vá acontecer em seis meses, nós votando agora, votando daqui a três meses, ou esse processo em seis meses, tendo o seu desfecho natural. Primeiro, por ser uma obra grande. Uma obra de mais de um bilhão, dois bilhões de reais. Segundo, porque nós não sabemos quem poderá assumir. Fala-se, como disse o deputado Romanelli aqui, que talvez grupos chineses estivessem interessados em assumir a infraestrutura. Tomara que não seja verdade, senhor presidente. Porque hoje mesmo, sabe o senhor, até por ser bem informado, como são bem informados os deputados aqui dessa casa, que há uma matéria no jornal Valor Econômico da suspensão de uma licitação, deputado Romanelli, feita pela Petrobras, sobre amarras nas plataformas, que foi vencida por uma empresa chinesa e que não respeitou nenhum por cento, que dirá os 65% que determina a lei de conteúdo nacional. Nenhum por cento chineses respeitaram. Porque quebraram a empresa naval. Quebraram o sistema naval. Estão quebrando a engenharia. Eu não discuto o mérito de quem tenta fazer isso com PowerPoint, sem PowerPoint, com posições cinematográficas, sem ser. Eu acho que às vezes a vaidade toma conta tão grande da pessoa que ela deixa de ser ela e passa a ser um ator. Mas isso não veio ao caso. A verdade é que nós estamos realmente diante de uma tragédia no Brasil, onde dezenas de anos de acúmulo da nossa engenharia vão ser perdidos. E esta é uma das provas, deputado Romanelli. Porque nós temos um outro problema semelhante, que talvez o deputado Scaravaca, que fez esse projeto aqui, talvez na frente tenhamos que ter outro, que é justamente o do Baixo Iguaçu. Porque é a mesma empresa. O Baixo Iguaçu está parado. O Baixo Iguaçu já era para estar gerando energia. Está parado. Está lá. Quem acompanha, como eu acompanho, como o deputado Wersen, os deputados do Sudoeste, o senhor acompanha, sabe o grande problema que nós temos no Baixo Iguaçu, social e econômico. E, em parte, porque a empresa, inclusive, que deveria estar fazendo, não tem mais condições de acessar, em nenhum momento, acessar recursos do mercado. Por entendimentos diversos. Mas, talvez, daqui a cinco, daqui a dez, daqui a quinze anos, a própria população brasileira, principalmente aqueles que foram, determinadamente, emocionalmente levados a entender que tudo o que se dizia era correto, comece a refletir sobre isso que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos votar contrário, senhor presidente. Mas nós vamos votar contrário por entender que, daqui a seis meses, a resolução desse processo se dará, não por normalidade, mas se dará pela legalidade. e que nós vamos estar agora, e, obviamente, que vai ser aprovado, já foi aprovado na primeira votação, será aprovado na segunda, não tenho dúvidas disso, mas nós estamos referendando um processo que está em curso e que tem, principalmente, não porque nós queiramos, mas tem, principalmente, como consequência, a destruição de toda a engenharia nacional. E eu não quero que uma empresa nacional, seja ela qual for, nesse momento, como não quero deputado Romanelli, como não quero nenhum deputado aqui, não estou dizendo isso, mas não quero, nesse momento, que nós tenhamos empresas, como são as americanas no Iraque, como são as chinesas na África, como são as empresas francesas que estão operando no Brasil, fazendo todo o tipo de rompimento de contratos, inclusive trabalhista, para que nós transfiramos tudo aquilo que nós acumulamos aqui durante décadas para aqueles que sempre foram os nossos tutores. Infelizmente, nós caminhamos para isso. mas não será com o nosso voto. Obrigado, senhor presidente. Nós votaremos contra. Em votação. Votando. Peço o voto sim. Enquanto estamos no processo de votação, esta presidência anuncia a presença na Casa. Do vereador de Piracuara, senhor Guanair de Nilson, por solicitação dos deputados, pastor Edson Praksic e Gilberto Ribeiro, do vereador de Palmas, deve ser, senhor Zico, por solicitação do deputado Anibeli Neto, do vice-prefeito de Pato Bragado, senhor Dirceu Anderley, do vereador Ademir Marcelo Cochimborguer, por solicitação dos deputados, professor Lemos e Ademir Bier, da mesma forma do prefeito de Boa Esperança de Iguaçu, senhor Evandro Secato, e do vice-prefeito, Givanildo Trui, por solicitação do deputado Luiz Corte, sejam bem-vindos à nossa Casa. Votação encerrada. 33 votos sim, 8 ou não. Está aprovado o projeto. Requerimento. Há um requerimento sob a mesa de autoria do deputado Fernandes Canavaca. Dispensa de votação de redação final para o projeto de lei nº 3 da ordem do dia. Deputados que aprovam, permanecem o que estamos, contraem o que manifestam. Aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão. Levanta-se a sessão.